MECO O QUE QUE É COMER? MECO O QUE QUE É COMER? MECO O QUE QUE É COMER? ENTÃO ESTAMOS... ALGUROS TEMOS ESTAR AQUI SE QUER NO... TALVEZ BOM, VAMOS LÁ ANDAR VAMOS LÁ ANDAR ANDAR! VAMOS LÁ ANDAR VAMOS LÁ ANDAR VAMOS LÁ ANDAR VAMOS LÁ ANDAR O QUE É QUE SE PASSA PARA ALI? É LÁ TEMO QUE CHEGO SÃO MÁQUINAS DE GINÁSTICA PEDAL E TUDO O QUE É ISTO? É VIDRO? É PÁ, OLHA PARA ISTO OLHA NÃO QUE SE OLHA PARA ISTO SÓ SUBIR QUALQUER AÇAS OLHA PARA ISTO VAMOS LÁ QUER VINDO SOBE O MEU PAI TÁ COM A CAMERA NÃO PODE SUBIR PÉ DE BOLA PÉ DE BOLA MAS É JÁ TODA A MERDA PARA GANHAR DINHERO É LÁ FALANDO É LÁ FALANDO É POR SEGUIS PARA AQUI APRENDER COMO É QUE VAIS FAZER É QUE É LÁ SABER NÃO QUER FAZER NADA É QUE NOSOS HERMANOS NÃO TEM CASA DE BOLA É NÓS MAIS QUE PRAÇA É NÉN É NÃO SÍ É É NÓS E aí, tá bom. Sim, um ou dois. Aí tá parindo. Um bastão, um carinha. O que é que é pra ver? Era mesmo só a casa. O que é que é que é? Tem muita erva. Isto é faz antinete. Agora o que é faz também. Olha a casa. Já anda, já anda pega. Vamos ali, as ruas. É o Bosque Encantado. José está na sua agricultura. Quem é que estava aflita dos ouvidos? Não estava nada aflita. Só estava a dizer que estava a fazer pressão. Olha, tens aqui a azeitonas. Vais a ver? Não gostam? Não, não é. Tenho que contratar-te a ti para vires. Olha, que erva esta aqui conheces? Agora viste que vamos ver. Agora viste que começou a medir. Agora é, eu acho que estou a medir. Agora é, eu acho que estou a medir. Agora está, está. como nos gormites, está aí o vídeo também no canal dos gormites pois pela vista, também não sabia onde é que era é para aí Kevin, uma seta a voltar para onde, para ali, para ali é para baixo ou é para ali é para cima essa seta está um bocado manhosa o parque encantado é para cima, admiro-me bastante você acha que não é nada? não é para aqui, não é nada olha, temos ali o bobinho para aqui não é nada vamos embora posso ficar aqui olha, pode ficar à espera de vocês não, vás aí, pois é arranjar o mar vizinha pô, até agora não se vi nada é altitude é altitude é altitude é boas cagadas é é é é é é é é O que é por aqui? O que é por aqui? O que é por aqui? O que é? O que é por aqui? 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 é os nomes com a casinha é a casinha dos nomes mas também não é viva aí muito tempo porque a casinha está a podre em vida está a podre em vida a ambas lá por dentro é um bicho é fácil ideia coitado deve ser só bichezão só bichezão vamos agora também comer os bichos não é? puxa agora é moda não vou olhar que choveu se eu acabar de chover na rua ainda chovar em casa coitado podia ter postado mas olha um telhado é uma caminhada curta é uma caminhada curta aí está outro ali é parecido comigo? é parecido comigo? sim o pai dele tinha morrido mas estava olhando para ele não era o bambi era o rei leão ah o rei leão é raro falar mas? é raro falar do rei leão é out-de-a-lhe se esses col Sinnos não se vai enxergar sim elas te falam que eu velho tem sido mais ansigente é aquela ali já tem cará aquela dá a cará a leã E aí tu, Sile, esteja lá tantas árbias lá em casa e não faz uma coisa destas. Poderá fazer uns bietos? Estão dizendo mais qualquer coisa. Aí é um portão. Tchau. 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 Ninguém pode sementar nem a alcaturária, eles podem sementar a alcaturária toda. Podem em Portugal, mas aqui podem. As lixas são diferentes. Ah pois lá em Portugal. Não temos rei. Aqui não. São lá que tem cheiro à mijo. Que momento tens ar fresco. Aqui a reportagem direto para National Geographic. A procura de uma casa de banho. Fazer xixi. Vais aí no mato. Vais aí que eu até vou filmando. E agora em direto uma portuguesa à mijar. Nas terras espanholas. Terras espanholas. Pronto. A Lucila já está. Não é a única. Não é a única? Há mais pessoas com coisas. O que é isto? Não sei. Isso é roto. O que é preciso fazer? Vamos continuar em frente. Agora temos a ver os dois rasquinhos. Com a Marota Vicentina. Lá em Portugal. Castanheiros aqui por os lados. Isto tem poucas árvores. Quem viu-me ter mais árvores com... Isto é tudo castanheiros. Isto é tudo castanheiros. Isto é tudo castanheiros. Mas não tem... Esta vazio. Isto é tudo castanheiros. Isto é tudo castanheiros. Isto é um castanho. Isto é a velha aí. Isto é uma antiga. Isto é velha. A cada velha. 2,5 portanto lá na ilha acho que a gente e ela era só por 2,5 pois até mas anda uma forma por 1,2 metros para ver um nexo isto é uma caminhada faz-te bem tiveste a comer muito antes da marrasca da barriga oi estás a ver aqui está mais a casa aqui mais uma corujinha viste-as lá e mais uns anões não é anões é anões o nome pois é a casa deles deve ser boa mas a casa dela é para baixo do chão não é aqui vai subterrâneo é só a entrada pois vai descendo não é viste com o bosque encantado é o gnome é gnome e gnome é o gnome é um dragão nunca andava no havia um que era doutor e depois eles andavam nos pássaros e depois é isso era quando os dentes animados já eram vivos é um gigante este posto bonito andava a contar os nomes e depois as ovelhas que andavam a pastar eles apanhavam os fizinhos para fazer blusa era era que os carinhos ficavam assim na rede sim e depois tem que estar aqui estes ritos e depois apanhar as ovelhas há muito tempo que é uma vez é um filme temos procurado mas dentro temos animais um isto acho que é bem curto quando as pessoas foram para lá virem para cá não passou não passou passou aquele casal passámos por gente viste os casinhos o marfo e a propieta vai levantar as luas vai levantar as luas é melhor é melhor ainda estamos com alguma coisa é que estamos ali olha estamos ali uma fada estás a ver a casa mais bonita vamos aqui uma fada está se é a Sininho acho que é é da família acho que é a prima é a prima é a prima da Sininho da Sininho olha lá pois não isto é fibra e tem as asinhas vamos ver vamos ver parece que eu acho mais para verem de perto é fibra é 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 então Quanto horas é que são? Há 11h30. Falta muito? Não. Um quinhentos metros. Um quinhentos metros? Graças. Até a coisa acabou. Já. Vê lá. Estou que estava com frio. Estão? Viu o que eu já te disse? Não. 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 Estás a ver? Os moços estão jubilantes da Algaria. Novos? 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 É o osso. É. É. Não. Não. Tem mais alguma coisa que há vendo? Mais uma árvore com motivo. O que é que temos aqui? Mais uma árvore falando. Olha. Esta já está velha. Até cá. Na narigua. Na narigua. Essa não tem nada. Alguém vai encontrar mais outra árvore ali. Aqui mais uma árvore, então isto aqui é o Bosque Encantado, há muitas árvores que falam Não, aquilo é para passares com o telemóvel para fazer a internet e que te explica a tua história de falar outra história da árvore, estamos a chegar já à aldeia dos Belongues A dos Gromites é mais bonita, podem ver o meu vídeo aqui no canal, está aí o link na descrição Os Gromites, já estamos a ver ali a aldeia, ali à frente Está a casinha deles grande, é? Aquilo é a casa do grande chefe Ah, mas aquela está pintadinha A outra? Ah, está ali atrás vizinha, ali, estou a ver Vamos lá ver o pé daquela árvore Vamos lá ver, perto Não! Isto deve ser uma árvore feitiçada De agarrir a escultura Não, aside para ser maisеленas O quão fica? Já está, é muito bonito Que aproveita O quatro O quarto Estou aqui, estou aqui com a estrada É uma excursão, é uma borboleta, não consegue ver com o sol, é as asas, umas asas de borboleta e do outro lado tem, também tem ali uma cara, estou a ver ali, carinha, por aí. Deve ser o partilhado, temos a casa, carrabo, estava a ocidente lá para dentro, não tem empilhas, não tem, coitado, estamos lá dentro. Estão a ver a casa por dentro, aqui estava a soltar, passa muita chuva, mas tem uma tela, tem tela, tem uma tela para a gente ver dentro, tem uma tela e tudo, para ver a casa, para ver a casa toda. Vamos lá, vamos lá, se acabou o fim, aqui o outro mina? Não, eu acho que não, por aí, por aí, por lá. Por lá, por aí? Sim, mas estamos na primeira vez, estamos vendo... Ah, é a primeira vez, aqui... Vamos lá ver aqui no mapa se ainda há mais uma coisa para fora, então vamos lá para baixo, já perguntámos será que havia mais 6 figuras para baixo, estamos andando, neste momento perdemos a Lucília, já quase de regresso, já se fartou do bosque encantado, já foi encantada, toda a farta, e cá ainda está desmorecido e está-se a esconder, está-se a meter-lhe uma mão só para não ser captado, as câmaras, vamos lá ver mais 6 figuras onde é que elas estão, vou procurar, aí está o muniradouro, está aquela casinha lá em baixo, fazem aqui excursões, estão a ver, temos aqui a raposinha, temos aqui a raposinha, o muniradouro da raposa, vamos aqui, o muniradouro da raposa, para ali, para baixo, para pequenos, vamos lá atrás, vamos lá ver, vamos lá kevin, vamos lá, vamos lá, vamos lá Lá vio, e. o que está aquela chagatinha já? O que está, vamos lá. Vamos lá, os meus apreses, podemos ver isto, a filmar um vídeo. Mais rápido São poucas figuras Então vamos ver E ali está mais um Está mais um gnomo Aqui Mais um gnomo Olha aí E mais Vamos procurar mais Temos aqui mais para ver Até quase terminar Eram mais x figuras Já vimos duas Estão quatro E aqui está mais um Também que é nome disto Faltista Temos ali Um encantamento Mais o Faltista Encantado Então o nome Não sei qual é o nome agora Mas é uma figura mítica Quantos já foram Kevin Quantos bonecos já passámos Ele disse que eram seis Falta para ir mais os três Aí tem mais um Aí temos galinhas e tudo Pegasus Temos aqui o Pegasus Aqui é um macho E é um macho Pegasus Aqui o Pegasus Aqui o Pegasus Hã? O Bosque Encantado Para ali Para aqui E continua para baixo Depois vistos Esse ar de pico-micos Aqui É para que lado agora Kevin? É para este se calhar não? Não pode É a terra batida não é? Não estava batido Não este aqui não é terra batida Este está assim deve ser para aqui Bora vai mais um bocado Ainda falta mais duas figuras Para acabar Faz bem que é para desmoer Para abrir o apetite Istas são que horas? São 11 e 48 horas Espanhola Menos uma hora em Portugal E aqui acaba E aqui acaba Deve ser terminar aqui com certeza O peixe não tem mais Deve ser terminar aqui Bom E vamos fazer aqui O remate Ali em cima Para não tem mais nada que é perto do Pegasus Deve acabar O que o Caio diz aqui 0 para 100 Então O que é que achaste do bosta encantado Kevin? Muito fraco Muito fraco? Pois é um bocado fraco Não vai muito Não vai muito a viagem Tem engraçado Para as crianças tem graça Mas para nós Não tem Bom Então Obrigado por assistir E até breve Então Cília O que é que achou aqui da nossa floresta Da nossa floresta encantada? Eu acho que não é floresta é bosque Bosque encantado sim Eu acho que isto é para fazer as flores andarem As preguiçosas assim como eu Mas eu não ando na mesma Não foste na conversa? Não Não Até escuta lá Até vou Vejo um boneco a fim de uns 500 metros Vejo outro boneco É não Era só o que me faltava Não 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 Já tens as altas expectativas Gosto mais de bonecos tudo junto Tudo junto? Tudo junto Eu gosto tudo Molho e fé em Deus É isso? É Tá bem Pronto temos aqui o depoimento da dona Cília E o Kevin já tinha dito O dia está melhor Claro Pronto Vamos agora Olá Olá Eu gosto de pensar a subir aqui a você E agora a subir Vai leve o carro se precisa Eu leve o carro E vamos agora Sim E vamos Lá ver os Smurfs Não é? Outra vez Estou fazendo a filmar os Smurfs Tu ficas dentro do teu carro Ficas dentro do teu carro Que eu vou filmar os Smurfs Diretamente aqui no canal Diretamente aqui no canal Diretamente aqui no canal Sou unicamente aqui no canal Os Trunfes Está aqui o link na descrição Cliquem e vejam Os Trunfes Os Pitufos Como dizem em espanhol Nossos amigos Então vamos lá Ver os Trunfes Aqui Podem ver Da Serra de Navarro Por Londres Por Gibraltar Aqui na Ilha Terceira Nas Berlens Os Trunfes Os Trunfes Os Trunfes Os Trunfes Os Trunfes